Os Estados Unidos bombardearam a Síria. O alvo foi um local usado por milícias apoiadas pelo Irã. Foi uma retaliação a três ataques aéreos contra forças armadas americanas nas últimas semanas. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, pelo menos 22 milicianos morreram. Diversas instalações e três caminhões carregados com munição teriam sido destruídos. O ataque aconteceu em uma região na fronteira entre a Síria, que tem milícias apoiadas pelo Irã, e o Iraque, onde há bases americanas. Os governos da Rússia e da China condenaram a ação. O bombardeio foi autorizado ontem pelo presidente Joe Biden após acordo com o governo iraquiano. Essa foi a primeira grande operação militar desde que Biden tomou posse no começo do ano. Segundo o Pentágono, foi uma resposta aos ataques de foguetes contra as forças armadas americanas na região do Iraque, nas duas últimas semanas. Um deles foi no dia 15 de fevereiro. Um bombardeio atingiu o aeroporto de Urbil, onde há uma base militar que recebe tropas estrangeiras. Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas, incluindo quatro civis e um militar americano. A autoria foi atribuída a um grupo xiita apoiado pelo Irã, que nega envolvimento com os ataques. Embora a Casa Branca diga que a operação na Síria foi constitucional, Biden enfrenta críticas até de congressistas do próprio partido que pedem mais explicações. Para o grupo, uma ofensiva militar só se justifica sem a autorização do Congresso se for em legítima defesa e houver ameaça iminente.